Olá, tudo bem? Boa noite, boa noite Thalita. Boa noite Paulo, boa noite a todos. Uma dieta balanceada e exercícios físicos regulares nem sempre garantem a boa forma. Algumas pessoas fazem todo tipo de esforço e não conseguem emagrecer. A explicação? Muita gente tem problemas de tireoide e não sabe. Foi o que aconteceu com a cantora Kelly Key. Ela é portadora dessa disfunção, que é o terror das mulheres, mas que pode atingir também os homens. A tireoide vai estar localizada aqui embaixo. Uma glândula pequena no tamanho, mas muito importante para o corpo. A tireoide tem um formato de borboleta e fica na parte anterior do pescoço, logo abaixo do pomo de Adão. Recentemente, foi motivo de preocupação para a cantora Kelly Key. Amanhã eu tive uma notícia que me deixou muito chateada, porque chegou o meu exame de sangue. Gente, descobri um hipotiroidismo. A tireoide é responsável pela produção dos hormônios T3 e T4, que ajudam a regular funções de órgãos como o coração, o cérebro e os rins. E está ligada também ao controle de peso. Quando a tireoide não funciona bem, ela passa a liberar hormônios de forma irregular. Se a quantidade for menor que o normal, surge o hipotiroidismo. O hipotiroidismo é quando a tireoide, por algum motivo, não consegue fabricar os hormônios T4 e T3. O T4 e T3 são os principais hormônios que a tireoide fabrica e são eles os responsáveis pelo nosso metabolismo. A falta desses hormônios deixa o metabolismo mais lento. Por isso, a pessoa pode ganhar peso. O paciente com o metabolismo um pouco mais lento, se continua se alimentando em uma quantidade maior do que ele consegue queimar, ele acaba ganhando peso. Mas a tireoide, sozinha, ela não é a única responsável por grandes ganhos de peso, só pequenos ganhos de peso. Foi o que aconteceu com Kelly Key. Este vídeo foi feito pela cantora no dia em que ela descobriu que sofria da doença. Agora está explicado por que da cara do bolacho, por que esse pescoço que não diminui, por que algumas banhas tipo aqueção. Nos últimos anos, Kelly Key se transformou em Musa Fitness. Ela passou a seguir uma alimentação balanceada e malha pesado. O resultado é um corpo torneado. E olha que ela tem três filhos. O caçula nasceu há apenas nove meses. Mas mesmo fazendo exercício todos os dias, mantendo uma dieta regrada, ela não conseguia perder aquelas gordurinhas mais localizadas. Vocês estão vendo como é que eu estou me dedicando e mesmo assim, conseguindo aqui a definição de braço, tem uma coisa rolando, definição, uma queima de gordura bacana, mas o hipotirodismo está aí. Então, para vocês terem noção de como eu não estou me alimentando adequadamente, como eu não estou treinando como deve ser. Porque senão eu ia estar o quê? Um boi? A queixa não é apenas da cantora Kelly Key. Outras famosas sofrem com o problema. É o caso das atrizes Fernanda Souza, Monique Alfradique e a cantora Pitty. Tantas decepções eu já vivi. Todas elas descobriram o hipotirodismo e a dificuldade em perder peso. A doença atinge 15% da população brasileira. A Alberta tem 46 anos e a 9 descobriu a doença. A queda de cabelo, o peso que aumentou e até um certo cansaço, né? Sentia mais indisposta, assim, né? Cansaço é um dos sintomas da disfunção e também outro motivo para o possível ganho de peso. Muitos pacientes deixam de se exercitar por causa dele. Foi o caso de Alberta. O resultado logo apareceu na balança. 6 quilos a mais. Também porque eu tinha parado a atividade física, também acho que as duas coisas juntas. Mas também por causa do hipotiroidismo. A cada 10 pessoas com problemas na tireoide, 8 são mulheres. E o mau funcionamento da glândula pode desajustar o corpo todo. Mas calma, tem tratamento. Por isso, é preciso ficar atento aos sintomas e procurar um médico para ter um diagnóstico correto. Quem tem hipotiroidismo costuma sentir frio e dores musculares. As unhas e os cabelos ficam secos e quebradiços. As mulheres são as principais vítimas por um motivo simples, os hormônios femininos. Existe uma interferência, por exemplo, no caso da menopausa ou de alguma alteração hormonal feminina, ela pode ter uma interferência no funcionamento da tireoide. A doença não tem cura, mas o tratamento é simples. O paciente faz a reposição hormonal através de comprimidos. A Alberta, por exemplo, toma o medicamento todos os dias. Depois que começou a reposição hormonal, o ânimo voltou e o antigo peso também. Logo depois já retomei a atividade física, já foi tudo, já tudo ficou bem. Outro problema é quando a tireoide libera hormônios em excesso. Aí surge o hipertireoidismo. Ao contrário da hipo, o metabolismo do corpo fica acelerado. E os sintomas são muito mais evidentes. Ele pode ter tremor, ele pode ter sudorese, ele vai ter intolerância ao calor, então ele vai sentir muito, muito calor. É um paciente que também vai ter alteração de unha e de cabelo, mas principalmente ele pode ter palpitações. Para os médicos, os sintomas do hipertireoidismo são considerados mais graves e perigosos. Principalmente pelo risco das arritmias. Quando a gente vê um paciente com hipertireoidismo, a gente tem um pouquinho mais de pressa de tratar, para poder resolver, para ele não ter risco de desenvolver arritmias. Carlos, por exemplo, descobriu ter a doença depois de passar por um susto. Eu tive aí uma crise, né? Os médicos chamam de crise tireoidiana. Você fica assim, sente todos os tremores, você começa a transpirar, dá taquicardia. Ele foi levado às pressas ao hospital e ficou internado por 10 dias. Estava me sentindo assim, mal, pressão arterial subiu, ânsia de vômito, assim, péssimo, 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 péssimo e assim, muito cansado. Outro sintoma do hipertireoidismo é a perda de peso. A gente tem um paciente que está com o metabolismo acelerado e com isso o consumo de calorias acaba sendo maior. Carlos, por exemplo, perdeu 12 quilos em menos de três meses. Mas como explicar essas alterações na tireoide? Para os especialistas, a principal causa é a hereditariedade. Quem tem pais ou irmãos com a doença tem mais chances de desenvolver o problema. Os médicos recomendam fazer exames de sangue e ultrassom na tireoide pelo menos uma vez por ano. Mas também é possível fazer o exame em casa e perceber se há alguma alteração. O paciente vai ficar de frente para o espelho, vai localizar essa cartilagem aqui, nossa, que é o pomo de Adão, vai descer o dedo até essa regiãozinha que é um pouquinho antes do osso. Aí a tireoide vai estar localizada aqui embaixo, com o formatinho de borboleta. Diante do espelho, com a cabeça um pouquinho estendida, ele vai beber um gole d'água e aí isso vai movimentar a glândula enquanto ele engole a água. E aí com isso, se ele notar algum nódulo, ou se ele palpar algum nódulo, ele precisa buscar atendimento. Então ele bebe a água e segura aqui assim, passando a água no pescoço. É, exatamente. O hipertireoidismo tem cura. O tratamento é feito com medicamentos que diminuem a aceleração da tireoide. Que é uma medicação que bloqueia o funcionamento da tireoide quando ela está bem acelerada. Em alguns casos, os médicos indicam um tratamento à base de iodo. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente dá a dose de iodo, esse iodo pode controlar a glândula e deixar a tireoide funcionando normal, ou ele pode controlar a glândula mais do que deveria, levando ao desenvolvimento do hipo. Foi o caso da Letícia. Primeiro, ela descobriu que tinha hipertireoidismo. Solo, cansaço, arritmia e muita fome. Ela fez o tratamento à base de iodo. O medicamento controlou a hiperatividade da tireoide, mas prejudicou a produção de hormônios. Para os médicos, não é um caso para se preocupar. Apesar do desconforto, o hipotireoidismo não é grave e tem tratamento. Controlar o hipotireoidismo é mais fácil do que controlar o hipertireoidismo. Por isso que a gente existe essa possibilidade, infelizmente é um efeito colateral que pode acontecer do tratamento. Hoje Letícia vive tranquila, sabe que de agora em diante vai levar uma vida normal. Como é que é hoje a sua disposição? Hoje é bem melhor do que antes. Não sinto cansaço. O cansaço que eu sinto, eu sei de onde vem, que é cansaço mesmo de acordar cedo e chegar tarde. Não é nada relacionado à tireoide. Tudo é uma questão de seguir o tratamento à risca. O último exame que eu fiz a semana passada está com uma indicação de normalidade. Na sexta-feira, Kelly Key gravou uma mensagem para o Domingo Espetacular. Oi, amigos do Domingo Espetacular. Tudo bem? Eu vou aproveitar que estou saindo agora para caminhar. Estou gravando aqui um vídeo para vocês para agradecer o carinho e a preocupação que vocês tiveram comigo. Ela já começou a tomar os remédios e acredita que logo, logo vai começar a ver os resultados. Mas eu já estou sendo medicada, já faz uma semana que a medicação já está sendo feita e com certeza tudo vai dar certo. Kelly Key fez um alerta para os fãs, que vale para todo mundo. Está fazendo a dieta direitinho, está fazendo o seu treino direitinho e não consegue emagrecer e de repente tem um motivo. Então vamos investigar, tá legal? Tchau, tchau.